E hoje tem sessão plenária no Supremo. Os ministros devem analisar um recurso extraordinário contra a decisão do STJ que entendeu que os servidores públicos que exerceram função comissionada entre 1998 e 2001 tem direito a incorporação de valores. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar pra gente esse e outros processos que estão na pauta do plenário hoje. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Bom, Gisele, o que são essas incorporações pra gente entender? É uma espécie de bonificação que havia previsto na nossa legislação no que diz respeito ao desempenho de determinadas funções. Então, funções de direção, chefia e assessoramento, aquelas funções chamadas funções comissionadas, exercidas por servidores públicos, dependendo do período em que ele exercesse essa determinada função, ele teria o direito, então, de ter um acréscimo no seu salário. E esse acréscimo no salário, aí a gente tinha a questão dos quintos, tinha a questão dos décimos, então, havia legislação que previa que, dependendo do período que ele estivesse, ele passaria a ter, a cada ano, exercido, um quinto de acréscimo no salário, até que se completasse, então, cinco quintos, um inteiro aí de cinco quintos, para que ele tivesse uma incorporação completa. Então, o que se questiona é exatamente essa situação que a legislação antes previa, houve uma alteração, inclusive esses quintos depois passaram a ser chamados de vantagem pessoal, nominalmente identificada. Então, havia essa previsão dessa incorporação, era um benefício pela função, na verdade, desempenhada. Qual é a posição da União em relação a essas incorporações? A União é totalmente contra, inclusive um dos mandados de segurança que está na pauta, ele foi empetrado pela Advocacia Geral da União, contra o entendimento do Tribunal de Contas da União. Então, tanto o Tribunal de Contas da União, quanto o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento de que os servidores, tanto os da ativa, quanto os aposentados, os da inativa, eles teriam direito a essa incorporação nesse período que está sendo questionado, que é entre 1998 e 2001. Então, o que os ministros, na verdade, vão avaliar é exatamente sobre esse direito, se existe ou não esse direito. A União argumenta que não há, em relação àquele que ingressa no serviço público, não há direito adquirido ao regime jurídico. E que o entendimento do Tribunal de Contas da União, ele acaba ferindo, não só o princípio da legalidade, como o princípio da indisponibilidade do interesse público. E esse julgamento, ele já foi iniciado? Bom, nós temos ao todo, em relação a este tema, na incorporação de quintos, na pauta nós temos ao todo três processos que tratam da análise dessa situação. E são dois mandados de segurança, um, inclusive, era da relatoria do ministro Eros Grau, já aposentado, o outro de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. E nós temos também um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O que que acontece? Em relação aos mandados de segurança, o julgamento já foi iniciado, mas ele foi interrompido com o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. E o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ele é da relatoria do ministro Gilmar Mendes, mas não teve ainda, ele não foi, não teve início ainda, a análise dele não foi iniciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo indica que será um julgamento conjunto, os ministros provavelmente vão analisar o recurso extraordinário com repercussão geral, vão começar a análise desse recurso extraordinário e concluir a análise dos outros mandados de segurança que já haviam, cujo início já havia sido iniciado em sessões anteriores no plenário da Suprema Corte. E rapidamente, Gisele, em relação àquele caso de prisão envolvendo advogados, prisão de advogados, também está na pauta? Também está na pauta, na verdade nós temos duas reclamações e elas tratam exatamente de uma situação prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. A lei dá a prerrogativa de que os advogados, durante a prisão provisória, ou seja, enquanto o processo, enquanto não houver uma sentença condenatória transitada em julgado, eles têm o direito, então, de serem recolhidos numa cela chamada Sala de Estado Maior e em condições condignas à função que é desempenhada pelo advogado. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de analisar esse dispositivo do Estatuto em 2006, declarou a constitucionalidade, mas nós tivemos duas situações, uma em Goiânia, uma em Goiás, melhor dizendo, e outra no Paraná, foram essas que chegaram aqui à Suprema Corte, no sentido de que os advogados não teriam direito, por conta do regime, do sistema carcerário da região, não dispor desse tipo de cela, eles também não teriam direito à prisão domiciliar. E a legislação prevê que, na ausência dessas salas de Estado Maior, o advogado teria direito à prisão domiciliar. Então, o que será analisado é se essas decisões do Tribunal de Justiça do Goiás e também do Paraná ofenderam ou não a autoridade da Suprema Corte, da decisão da Suprema Corte proferida nesta ação direta de inconstitucionalidade. Hoje, o Supremo deve também concluir a análise de um mandado de segurança apresentado por deputados federais, contrato do presidente da Câmara, que interpretou que apenas os projetos de lei ordinária, que tenham por objeto matéria passível de edição da medida provisória, poderiam ter votação suspensa. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar para a gente também este assunto. Gisele, este caso envolve aquela questão de trancamento de pauta, né? Explica para a gente o que é isso. Bom, algumas matérias legislativas, a nossa legislação estabelece que se a medida provisória não for votada dentro de um determinado tempo ou se um projeto de lei ordinária em que há um pedido de urgência do presidente da República também para a deliberação não for votada dentro daquele prazo regimental previsto, haverá então o trancamento da pauta, que significa dizer a impossibilidade de deliberação. A casa não poderia então deliberar sobre qualquer outra matéria enquanto aquelas outras não fossem efetivamente concluídas, né? Enquanto a análise dessas outras situações não fossem efetivamente colocadas no plenário para serem votadas. Então, basicamente, o trancamento significa suspensão temporária das deliberações até que sejam votadas determinadas matérias, como esses exemplos que eu acabei de mencionar. Bom, para entender direitinho o que trata esse processo, explica para a gente qual é a relação de medida provisória e suspensão das votações do projeto de lei ordinária. A grande questão é que a medida provisória, ela é uma espécie normativa, nós temos várias outras, a medida provisória é uma delas e ela tem força de lei e ela só é editada em situações de relevância e urgência, editada pela presidente da República. Uma vez publicada a medida provisória, ela tem que ser imediatamente submetida à deliberação no Congresso. Então, cada uma das casas legislativas, elas devem deliberar sobre a medida provisória para transformá-la em lei ou não. Então, o que acontece? Quando nós temos a medida provisória já publicada há mais de 45 dias, sem que ela tenha sido analisada pelo Congresso, ela entra em regime de urgência e aí é exatamente nesse momento que acaba gerando o trancamento da pauta. Com o trancamento da pauta, aí o que acontece? A gente acaba, a casa que acabou deixando de analisar a medida provisória, ela fica impedida de fazer quaisquer outras deliberações. Então, essa é a relação entre medida provisória e a suspensão da votação em relação às leis ordinárias. Bom, esse entendimento, essa medida do presidente da Câmara, está ou não valendo? E aí é importante, ainda está valendo, Erika, na verdade, é até importante a gente esclarecer, porque houve um pedido de liminar, inclusive, nesse mandado de segurança, ele foi negado pelo ministro Celso de Mello. E qual foi esse entendimento do presidente da Câmara? Ele entendeu o seguinte, que mesmo a medida provisória, ainda que ela tenha entrado em regime de urgência, algumas matérias poderiam ser analisadas pela Câmara dos Deputados. Então, de acordo com o entendimento do presidente da Câmara da época, os deputados estariam livres para votar o quê? Emendas à Constituição, resoluções, decretos legislativos e projeto de lei complementar. Eles só não poderiam votar projetos de lei ordinária em sessões ordinárias que dizem respeito a matérias que poderiam ser tratadas por medidas provisórias. No entanto, estariam livres para votação todas essas outras espécies que eu mencionei em sessões extraordinárias. Para a gente encerrar, esse julgamento já foi iniciado, como está a votação? Já foi iniciado, sim. Por enquanto, só o ministro relator Celso de Mello, ele proferiu o seu voto no sentido de indeferir o mandado de segurança. Ele entende que a intenção do legislador, do constituinte, na verdade, no que diz respeito a essa norma, era de realmente impedir que apenas aquelas matérias que fossem efetivamente objeto de medida provisória, ficassem impedidas de análise. E que isso, então, não impediria, não suspenderia a votação de projetos de lei complementar, de emendas à Constituição, etc. Então, ele confirma o entendimento do presidente da Câmara dos Deputados. Houve um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, deve ser retomado com a apresentação desse voto visto. Está ótimo. Obrigada, Gisele, pela participação. E amanhã a gente volta a falar do plenário aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Até amanhã. Até amanhã.